Opa galera, como é que vocês estão? Tudo jóia? Bruno aqui falando, mais uma armadilha top aí pra vocês, então já vamos deixando nosso like. Vou demonstrar pra vocês o desarme, um desarme bem limpo, bem ajeitado mesmo, então é uma armadilha muito eficaz pra roedores e animais de médio porte. Vamos aqui agora pra montagem dela, explicar um pouco das peças, aí vai uma estaque enfincada no chão com esse tipo de entalhe, uma furquilha com uma das pontas maiores também com o entalhe desta forma aí pra encaixar certinho, beleza? Nesse ângulo ali, deixa eu tirar aqui pra mostrar a corda, o certo é utilizar o cabo de aço, como é um vídeo demonstrativo a gente vai demonstrar com a corda. Uma laçadinha simples, um gatilho entalhado as duas pontas, beleza? Simplesão demais. E agora a gente vai enfincar a estaca, a primeira peça e montá-la pra vocês darem uma olhada aí, fechou? Vou colocar onde ela já estava estaqueada, vou colocar na altura certa, essa é a altura, depende muito do tamanho do gatilho, mas pelo tamanho do meu gatilho, essa é a altura que tem que deixar a estaque enfincada. Já coloca na posição ali, puxa o seu açoite, que é o que dá energia, o seu galho flexível, já encaixa ali, vê certinho, encaixou, aí você encaixa na parte de baixo, com muito cuidado pra não escapar, sempre colocando o rosto bem pra fora do alcance da armadilha, tentando deixar no ângulo mais alto, fechou, tá armada a armadilha. A laçadinha simples, com o cabo de aço você também, olha lá, bem encaixadinho, com a laçadinha de cabo de aço você também consegue fazer esse movimento aí, ó. Colocou ali na frente, muito importante essa parte, tem que ser colocado meio por cima e pra frente ali pra poder desarmar da forma certa. Agora nesse caso aqui galera, as considerações finais dos vídeos, pra vocês entenderem melhor a questão de uma armadilha de laço montada na mata. Quando você montar sua armadilha na mata, o princípio básico que você tem que levar é o seguinte, o animal não é bobo, ele não vai cair facilmente, então serve muito bem. Utilize cabo de aço, não utilize essas cordinhas de nylon aqui que elas não aguentam, geralmente o animal consegue escapar dela, então você utilizando o cabo de aço, aquele cabo de aço de varal funciona muito bem. Não retire as cascas, se você puder tá utilizando luva pra não deixar odor nas peças, é bastante interessante também. E outra coisa, esconder isso aqui tudo o máximo possível, deixar o mais natural possível com folhagem, deixar o mais natural, pra não ter tanto impacto no ambiente, pro animal não ficar ressaviado, beleza? Apesar que tenha aquela velha questão, em cevas o animal já é acostumado com o odor humano e com plástico, trenheira que geralmente a gente deixa, como saco, essas coisas. Mas é bom evitar, beleza? Então, tentar obstruir a parte de trás aqui, pro animal vim apenas pela frente, nessa armadilha em questão aqui, é vantajoso também você obstruir as partes dos lados também, pra ele vim apenas pela frente, beleza? Então é isso aí. Agora vamos desarmar mais uma vez aqui pra vocês verem, deixa eu tentar abrir um pouco mais aqui, ó. Que pegada boa. Então é isso aí. Você que chegou até o final do vídeo aqui, já deixa aquele like lindo, já comente aí embaixo alguma coisa que eu vou estar te respondendo com o maior carinho. E abração, até mais. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.